Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai pintar juntos essa flor aqui, que é a boca de leão, tá? Eu marquei aqui somente o contorno, sabe? Pouca coisa dela, é a forma como ela se apresenta, tá? Eu vou deixar uma imagem aqui pra vocês acompanharem como que ela tá se apresentando na fotografia, tô pintando com referência em foto, ela tem uns tons de amarelo e a gente vai pintar de forma bem solta, tá? Vou pegar um pincel redondo aqui, que é esse aqui. Esse aqui eu acho que tá um pouco grande, mas eu vou usar ele, tá ótimo, tá? Pincelzinho arredondado na ponta. E esse aqui é um da 20, Nova Synthetics, tamanho 4, tá? Então, vamos lá, vamos olhar aqui, cuidando pras bordas ficarem delimitadas, porque depois eu vou escanear isso e recortar no Photoshop, tá? Aí vocês comentem se vocês gostariam de aprender a fazer isso que eu vou fazer de recortar e montar um monograma, tá? É sempre muito bom eu saber o que vocês têm interesse, né, em aprender, pra poder gravar vídeos e ajudar, né, as pessoas que querem seguir por esses passos do monograma. Então, eu vou umedecer toda essa parte aqui, eu só tô tomando cuidado com as bordas, mas aqui eu posso colocar água normalmente, não posso demorar muito, porque aqui tá um calor absurdo, então, se eu demorar, o papel vai absorver, tô usando um papel Sounders 100% algodão, tá? Então, se eu demorar, o papel absorve, aí não vai acontecer as manchas que eu tanto quero, né, que a aquarela, a característica principal da fluidez, ela tem que, a gente tem que explorar isso, né, que é o que encanta a gente. Então, agora que eu já molhei tudo aqui, tá? Toda essa área delimitada, tem que ter um certo cuidado, né, porque a gente já tem que pensar no escaneamento, no recorte de imagem, então, a borda tem que tá bem delimitadinha, por isso que eu tô molhando, é um cuidado que vale a pena, tá? Então, agora eu vou na tinta amarela, um amarelo de cadmium, tá? E vou encostar em algumas partes, só pra gerar algumas manchas, tá? A característica dessa flor, ela é bem, como é que se diz, é fluidazinha, ela tem muitas voltinhas, né? Então, se eu colocar muita, muita tinta amarela, a tinta, o pigmento vai caminhar e vai acabar fechando toda a área de desenho, tá vendo? Aqui, ó, tá caminhando e já delimitou uma borda direitinha aqui pra mim, então, por isso que eu tive aquele cuidado, certo? Cuidadinho na hora de molhar, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Só joguei essa primeira leva de manchinhas, eu posso, é, colocar um pouquinho mais, eu vou pôr um pouquinho mais aqui, pelo que eu tô olhando ali na foto, pra não ficar muito simétrico, né, a gente tem essa tendência a simetrizar as coisas, né, e agora que já secou um pouquinho mais, a tinta não vai caminhar tanto, ainda tá caminhando, porque aqui tá bem molhado, tá vendo? Então, são pequenos cuidadinhos que a gente deve ter. Ó, aqui também, porque as florezinhas, elas vão, elas percorrem todo esse arco aqui, né? Então, depois eu posso colocar mais, mas por enquanto eu quero isso e quero aproveitar que ainda tá molhado, pra o amarelo se fundir com o verde. Aí vocês vão me perguntar, mas Renata, o amarelo não se funde com o verde, né, olhando na foto. O verde, ele tá por baixo desse amarelo. Mas, gente, licença artística na aquarela, tá? É isso que vai encantar as pessoas que vão receber essa arte, tá? Então, a gente pode, quando eu digo licença artística, porque a gente pode sim, na arte a gente pode tudo que a gente quiser, né? Então, agora eu tô colocando aqui, esses verdinhos, tudo de forma delicada, suave, não precisa ser nada muito elaborado. Aqui também aparece um pouco do verde. Aqui também. Tá vendo? Agora eu tô usando um pouquinho mais de pigmento mais forte. A característica dessa florzinha é que ela tem como se fosse assim, ó, tipo, aqui é como se fosse um cabinho, aqui outro e aqui outro. E as flores, elas vão se abrindo, né? Elas vão se apresentando dessa maneira. E aí, tomar cuidado pra não simetrizar demais, que o nosso olho tende a simetrizar, né? Colocar um pouquinho mais aqui e ali. Pronto. Aí, agora, eu vou pegar um outro pincel mais fininho pra poder puxar o cabinho dela pra baixo. Vou pegar um bem fininho aqui. Tô usando esse pincel aqui da Rosemary Core, que é o Red Dot. Muito bom esse pincel, eu amei, porque ele é mais firme, a ponta é fininha e mais firme. Tamanho número 1. Existe o dele 00, existe o 0, acho que o 0 e o 00, né? Eu gosto muito desse daqui. Ele é pequeno, mas não é tão pequenininho assim. O verde que eu tô usando, pessoal, é o Sap Green da... Eu acho que é o Sap Green da White Nights, ou da Rembrandt. Então, agora, eu puxo aqui, porque eu preciso dessas bordas delimitadas. Vocês veem que eu não tô fazendo com tanta precisão assim, né? Não tô olhando tanto pra fotografia e eu posso aqui simular também o cabinho onde ele tá aparecendo. Pra poder começar a deixar mais real, né? E mais escurinho em algumas partes. Agora que tá começando a secar, vocês estão percebendo que tá um pouquinho mais seco? Então, o cabinho lá de trás passa por aqui também. Eu posso fazer mais um cabinho, passar um pra cá. Então, reparem que eu não tô muito apegada à forma, não. Tá, pessoal? E agora é o seguinte, vocês estão percebendo que tem uma área de branco, né? O branco é sempre muito polêmico de pintar. Porque a gente pode usar vários tons pra representar, vários tons neutros pra representar o branco, né? E aqui, no caso, eu vou usar o que meus olhos estão captando, que é o seguinte. Eu vou misturar. Vou pegar meu godê pra vocês verem essa misturinha aqui, tá? Eu vou pegar... Eu vou misturar aqui nessa parte do azul. Vou pegar um pouquinho do lilás. Gente, eu gosto muito de representar o branco na sombra com o lilás, porque é uma cor fria e neutra, né? E um pouquinho mais alegre. E é um pouco... E é... Tá vendo? É um tom neutro, mas é mais pra azulado. Então, eu preciso deixar esse tom aqui um pouco menos azulado. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Já coloquei aqui, tá? Corzinha complementar pra poder neutralizar esse tom. E aqui, pra mim, já tá ótimo, tá? O vermelho, pessoal, é a cor complementar ao verde, né? Se a gente fosse falar de teoria da cor. Mas ele também serve pra não deixar completamente neutro, tá? No meu curso, eu falo sobre teoria da cor. E falo tudo sobre as cores. Como você neutralizar um tom, quais são as cores complementares, análogas. Você tem que entender pra você poder fazer suas misturas com autonomia. E aí, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Quem quiser, quem tiver interesse, o link vai estar na descrição, tá? Então, aqui, eu tô com esse tomzinho mais neutro. E vou simular algumas pétalazinhas dela, né? Essa... Mas de forma solta também. Então, a luz, eu tô imaginando ela batendo daqui. Então, ela vai projetar a sombra pra cá. Então, eu preciso fazer as áreas de sombra pra cá, né? Pra esquerda. E isso vai distanciar um pouco o olhar, né? Tipo, essa daqui vai passar por cima dessa. É... E vou também desmanchar um pouquinho pra não ficar muito marcado. Tá? Esse pincelzinho, ele também tem uma... Uma pontinha fina, o que atrapalha um pouco. Mas já tá bom. Mas mesmo assim, dá pra trabalhar aqui. Então, eu não vou interferir muito, vou deixar aqui trabalhando, senão perde a leveza, né? E... E aí, eu acho que aqui já tá praticamente pronto. Tô fazendo um pouquinho mais da cor aqui, né? Do lilás com um pouquinho do vermelho. Quase nada de vermelho, pessoal. Só pra tirar um pouco da vibração do lilás. Aqui também tem algumas, posso colocar. E a gente vai sugerindo essa florzinha, né? Na verdade, eu não estou pintando de forma científica e botânica um dente... Uma boca de leão. Eu cismei com um dente de leão. Tá? A gente só tá sugerindo. Porque a forma aqui dela tá preservada. Como? Com o lápis, tá? Eu delimitei aqui com o lápis e eu tô olhando pra ela no meu monitor aqui, tá? Então, o que que agora a gente vai fazer? Tô vendo que tá secando bem rápido aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar... Essa é a... Vamos supor, a terceira fase, né? A primeira a gente molhou e manchou com amarelinho. A segunda a gente já vai colocando outros tons, que são os tons médios, que é o que a gente fez agora, o lilás. E a terceira fase agora é uma fase de detalhamento. Que a tinta já vem um pouco mais grossa no meu pincel, tá? A tinta que eu tô usando é essa daqui. Ó, é um Sap Green que ele é bem aberto. Se eu quiser tirar a vibração, vermelho, ó. Vermelho. Vou até fazer o teste aqui pra vocês verem, ó. Como é que fica. Ele fica até um verde... Tá vendo? Um verde meio amarronzado. Super bonito também. Mas eu vou colocar um pouco mais desse meu verdinho aqui. E posso também, pra tirar... Pra escurecer, eu posso usar um pouquinho do marrom, tá? Ou do... Desse cinza aqui. Tá? Fica a critério de vocês. Posso usar o violeta também. Tá. Então, agora que eu peguei a tinta um pouquinho mais escurinha, eu vou colocar em alguns pequenos cantos de sombra. Área de sombra, que aqui a luz não bate, tá vendo? Só pra sugerir. Sugeri que... Aqui tá na área de sombra. E aqui também... Tô pegando um pouco mais de tinta. Eu tenho um tom mais escurinho do verde. Tá? Que é esse tom aqui, ó. Vou mostrar pra vocês no meu godê. Esse tom aqui, ele é um tom bem escuro de verde. Posso usar ele também, tá vendo? Um pouquinho aguado. E ele é o Undersea Green. Adoro essa cor. Vou colocar aqui pra vocês também, pra vocês verem. É uma cor, assim, que eu descobri ano passado, 2023, eu descobri essa cor e, assim, eu amei. Porque evita de ficar fazendo mistura de verde com marrom, né? Ele já é um... Ele já é um verde de área de pouca luz, tá? Ele é maravilhoso, gente. Ele tem granulação. Agora, eu tô vendo que o meu pincel tá com um pelinho, tá vendo? Vou tirar, porque isso aqui prejudica. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou detalhar, sugerindo, tá? É... Áreas de sombra. Olha que legal, pessoal, que isso vai ficando. Áreas de sombra. Vou detalhar aqui. Ó. Como se estivesse focando, né? Assim, quanto mais a gente vai detalhando, né? As áreas de sombra, que é essa terceira fase, isso é que dá toda a vida, né? Na aquarela. A gente delimitar bem essas áreas de sombra. Olha que legal. Você vê que não é uma pintura botânica, né? Mas ela, nosso olho consegue ver tranquilamente que é uma boca de leão, né? É muito interessante isso. Ó. Aqui eu posso simular o cabinho aparecendo atrás e eu já vou finalizar essa daqui. Tá? Você vê que ela ficou super delicada. Não é um abstrato completamente, mas tem a fluidez da aquarela. Que isso que é fantástico, né? Então, aqui eu tenho um raminho da dente de leão. Eu posso até, tá vendo que aqui, ó, ficou aparecendo uma partezinha do lápis, né? Eu vou, confesso, pessoal, que meu olho toda hora vai achando alguma coisa e eu não pego como finalizado aqui, porque eu sempre acho que posso melhorar. O que que acontece? A gente delimitou aqui algumas áreas de... A gente colocou o lilás, né? Pra simular a área de sombra das pétalas brancas, tá? Sempre à esquerda, porque a gente tem que partir do princípio que a fonte de luz tá vindo de alguma posição. Se a fonte de luz a gente definisse que veio da esquerda, aqui no caso eu tô seguindo a foto, né? Mas a gente pode também observar a natureza e ver que a luz, ela se comporta de uma forma. Então, se a gente decidir a luz pra cá, a gente ia colocar essa área de lilás toda aqui pra direita, tá? Então, tomando partido, né, de que a gente tem que escurecer desse lado esquerdo e que a gente fez isso só no branco colocando lilás, a gente vai escurecer um pouco essas áreas amarelinhas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou misturar o amarelinho daqui que a gente usou, que é o amarelo de cádimo, ele tá meio sujinho aqui com verde, né? Mas a gente pega esse amarelinho e eu vou colocar um pouco do ocre aqui. Meu godê tá um pouquinho sujo, mas eu vou me entendendo aqui com ele. Então, eu vou botar um pouco do ocre no amarelo, tá? E essa é a área de sombra do amarelo. Então, como é que a gente vai fazer? Mesma coisa. Simular, eu vou escurecer um pouquinho mais, pessoal. Vou colocar aqui, tô misturando o amarelinho com um pouco mais do ocre e vou colocar em algumas áreas aqui, tá? Posso simular de forma bem solta. Não tô seguindo regras, não tô nem olhando pra foto. Só tô me baseando no que eu falei pra vocês de fonte de luz, que é luz e sombra. Pra aquarela, pessoal, é luz e sombra. E aí, isso aqui engana os olhos e a gente entende, né? Nosso cérebro forma a imagem. Lavei aqui meu pincel, vou soltar só um pouquinho. Soltar que eu digo é o seguinte, soltar o pigmento com água. Olha lá. Soltar o pigmento com água pra não ficar delimitando as bordas, né? Pra manter a fluidez. E eu acho que é isso. Acho que aqui eu parei, tá? Mesmo porque com o monograma, a gente não detalha muito a florzinha, né? A gente não vai usar ela muito grande. O monograma tem, no máximo, quando ele é impresso pra convite de casamento. Esse, no caso, é pra convite de casamento. Ele, no máximo, ocupa um espaço de 15x15, 10x10, desse tamaninho assim, pequenininho. Então, essa flor, ela vai diminuir bastante, tá? Então, se você quer acompanhar mais esses vídeos e acompanhar a pintura desse monograma completo, é só você acompanhar as outras flores. Aqui eu tenho um papel com várias flores desenhadas previamente, a lápis. e essa daqui é a primeira. Depois a gente vai vir pra esse aqui, que são as rosas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero poder ter ajudado. Mas olha que amor que ficou, né? Uma gracinha, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.